Boa tarde pessoal, sou o Malagueta aqui da Talmax Estou mostrando alguns detalhes para a gente trabalhar com uma fundição Alguns detalhes de colamento de explu, de função, inclusão, acabamento, usinagem e oxidação, ok? Bem pessoal, estamos aqui agora de volta para fazer a colação de explus Como eu estava dizendo para vocês Eu gosto de trabalhar sempre com o explu número 3, tá? 3mm Principalmente para colar nas peças, né? Nas partes incisais com 45 graus Onde fica mais fácil de inserção do material E que a gente tem maior facilidade e menos porosidade da peça, ok? Estão vendo aqui a colagem, como fica E depois disso aqui pessoal A gente vai trabalhar com os 4 elementos unidos Com essa barrinha de 45 graus E a partir disso aqui Nós vamos trabalhar com uma barrinha de 4mm ou 5mm Para que a gente possa fazer a união desses explu de alimentação E posteriormente isso aí Nós vamos trabalhar com o triângulo É um triângulo de cera Onde a gente possa ter a alimentação maior Mais tranquila E mais favorável ao metal Tá? E não esquecendo de o seguinte pessoal Quando vocês estão fazendo a colação do explu Essa parte da barra Ela tem que estar exatamente no centro térmico do anel Porque se você estiver fora do centro térmico Automaticamente o seu trabalho vai estar no centro térmico E ele vai estar recebendo toda a temperatura Não necessária Olha lá, tá vendo? O centro térmico do anel Vou passar para vocês Olha só lá Então a barra está bem no meio do anel Onde vai ser o centro térmico Agora daquela peça nós trabalhamos Vamos fazer a inclusão da peça Certo? Utilizando um antibolha De preferência spray Sempre pessoal Não importa o revestimento que vocês trabalham Nós estamos trabalhando aqui com o Microfine 1700 Sempre por porção correta Água, líquido Então o nosso frasco O nosso trabalho O nosso revestimento é 18 por 5 18 de líquido 5 de água Misturando sempre Colocando primeiro a água na cubeta Olha lá Manipulação Só para fazer uma pequena homogenização do material Diretamente Ao espatulador Durante 40 segundos Agora aqui é o seguinte A partir que você utilizou O antibolha Lava-se o antibolha Para não causar nenhuma película no material Passa um ar Sem assoprar o material Porque com o nosso sopro Automaticamente Nós temos sal na nossa saliva E fora as bactérias E se essas bactérias O sal grudar na cera O que pode acontecer Uma contaminação lá dentro do forno Onde o metal Vai acabar abraçando toda essa contaminação Colocação Do revestimento Quanto mais alto Mais fino o fio ficar Mais as bolhas vão estourar A inclusão está correta sim Perfeita Sem problema nenhum Nós vamos para o próximo passo Depois que nós temos a inclusão Com certeza nós temos que pensar o seguinte O anel de 100 gramas Após incluir Nós temos 30 minutos Para colocar no forno Isso é função rápida E o anel de 200 gramas É 45 minutos Após para colocar no forno Ok Vamos trabalhar aqui Temperatura inicial Primeiro T 500 graus Ok Esse é o 500 graus Segunda temperatura Vamos trabalhar com 950 graus Para que a gente possa fazer a cura do revestimento Subir Fazer a cura E descer Para que tenhamos contração E expansão do material E a terceira temperatura Nós vamos trabalhar com 850 graus É a temperatura Onde nós vamos fazer a fundição Mas também muito importante Velocidade de cada temperatura Primeira temperatura 30 graus por minuto Segunda temperatura 30 graus por minuto Terceira temperatura 30 graus por minuto E agora vamos para o tempo O tempo de 500 graus Nós vamos segurar 20 minutos Em 500 graus Para que a gente possa ter uma qualidade boa Certo? 20 minutos fixamos Segunda temperatura Em 950 graus Vamos trabalhar também com 20 minutos Isso é uma fundição rápida Olha lá Pronto 20 minutos Segunda temperatura Terceira temperatura Zero É onde chegou em 850 graus Nós vamos começar a fazer a fundição do material Agora Vamos trabalhar com a fundição Ok? Oxigênio 2 a 3 kgf Para que você não queima o material E o gás, pessoal Nós vamos trabalhar mais ou menos Entre 1 e 1,5 kgf Certo? Vamos mostrar aqui Como é que é A maneira de trabalhar com o bico Gás Puxa com o oxigênio Limpou o material Gás Oxigênio Mais um pouco de gás E mais um pouco de gás Vai puxando Até ele mudar um pouquinho o som Vai puxando Vai puxando Olha aí Pronto Esse é o momento Esse é o momento correto Ok? Agora nós vamos trabalhar com o anel vindo do forno Plataforma pronta Sempre o fogo Sempre o fogo 5 centímetros Aguardando o material Entrar em quase estado Líquido Agora que vai começar a arredondar as bordas Pessoal Arredondou as bordas Aproximar um pouco o maçarico Queimou rápido Fez o giro Fechou a centrífuga E entrou em funcionamento Após a função Então um jato de óxido Para que a gente possa fazer uma limpeza no material Normalmente um óxido pode trabalhar com 50 libras É de 50 a 100 libras Com 25 micras mais ou menos 250 micras cada esfera Então peça limpinha Vamos verificar como é que ficou O material correto Está aqui A peça limpa De afundição Prontinha Para que a gente possa fazer A usinagem e limpeza do material Ok Passamos para o corte do material Os cortes do splur Aí usamos o material um pouquinho mais largo No meio do disco Porque ela tem uma base um pouco mais larga É mais fácil Desgasta mais Com mais abrasividade E deixa a superfície um pouco mais reta A pedra de tungstêmio Faixa amarela e faixa vermelha Pessoal Olha a qualidade que fica Uma superfície completamente lisa Ao mesmo tempo Com micro retenções Pro opaco Após a usinagem Após tirar toda a primeira superfície do material Do metal Um jato de óxido Com a mesma pressão Para que ela fique toda fosca Toda limpinha Esse é o primeiro passo Segundo passo Depois da usinagem Colocando ela no ultrassom Com álcool isopropílico Certo? Dentro do álcool isopropílico Mergulhada Três minutos de ultrassom Para que a gente tire Para que a gente tire todo o resíduo do óxido Que a gente fez Após três minutos De ultrassom O que nós vamos fazer? Pegar essa peça Não se toca mais essa peça com a mão Jamais Pinsamos E direto Para um vapor de água Onde nós temos essa peça Limpa Por que o vapor de água? Porque ele é volátil E automaticamente Você passando o vapor de água Em toda a peça Você vai fazer Como se evapore A contaminação Bactérias Tudo tem em cima dela Vamos para o opaco Indiferente do opaco Que vocês usam Sempre uma camadinha fina Nunca passe uma camada grossa Sempre Se você não quer passar um prime Que a sua cerâmica oferece Passa bem fina A primeira camada de opaco E queima Só para que você tenha Um resultado Ideal Onde você vai estar trabalhando Se necessário Claro A segunda camada Eu sei que você vai fazer Mas se necessário A terceira Depende do opaco Que você passar Claro Na segunda Você já consegue fechar Tá? Então nós vamos queimar Essa peça Vamos queimar a segunda E vocês vão ver Como vai ficar o opaco Na terceira queima Pessoal A peça pronta do forno Vou mostrar para vocês A qualidade do material E do opaco Onde ficou Olha pessoal Essa é a qualidade Do meu opaco Opaco excelente Semi brilho Pronto para ser Utilizado Utilizado Vou colocar debaixo Da luz Para que vocês possam Dar uma olhada melhor Olha só O que é a qualidade De opaco Olha aí Certo? Então fica essa dica Bem pessoal Eu acho que o vídeo Deve estar aí Algumas explicações boas Para vocês que conhecem De brótese E esse tipo De repente Qualquer dúvida Alguma coisa A respeito Dessa Dessas informações Dessas imagens Desse filme E desculpa também Que claro É um filme Meio amador Mas é para que Vocês possam entender E qual que é a dúvida Essas imagens Eu vou colocar agora Na minha página No Youtube Que é Malagueta FZ6 E qual que é a dúvida Temos aqui Temos no Natal Max A gente pode conversar E vamos lá pessoal Vamos ao trabalho E eu acho que De repente Pode ter ajudado Alguma coisa Tá bom? Um abraço para todos Até mais Tchau